Gente, olha essa felicidade da minha vida Tá até com feijão aqui na boca Tem um restaurante brasileiro Quero Restaurante brasileiro, olha Bem na frente de casa Fraldinha, quero Na hora que eu tava falando, o homem chegando Então, quando eu tava falando Tem um restaurante brasileiro bem embaixo de casa Ele tem vários aqui em Dubai E sempre que eu queria comer feijoada Que eu comia feijoada, farofa, banana frita Um monte de coisa Pecanha, tem algumas coisas Aí sempre que eu queria comer, a gente ia bem longe Num shopping, num outro shopping que é Uns 30, 40 minutos daqui Não, 40 não Aí, esses dias agora eu descobri que todo esse tempo Tinha um bem na frente de casa E eu não sabia A gente fez pela primeira vez Eu vou morar aqui, né A feijada é muito boa, farofa Nossa, tudo é muito bom Tem sapo, cão, nossa gente, olha isso E é rodízio, né Porque aqui todo restaurante brasileiro que tem aqui em Dubai É sempre rodízio, sempre mascaria rodízio Pra mim tá ótimo, né Aí, eu já até acabei Eu vou fazer mais pecanha, eu vou querer Vou dizer que quero Quanto tá verdinho aqui, quero Là tá la vraie voiture E lá tá la version Lego É enorme 440 000 cubos 740 000 cubos Só para ti Obrigado.